Vamos pôr de pé? Vamos abrir essas bíblias no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 11 e 12. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com seu conhecimento o meu servo. O justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo. Porquanto deramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, querido e amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor meu Deus, por estar mais uma vez em Tua casa, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por cada irmão aqui presente esta noite, Senhor meu Deus, os irmãos que vieram de longe, os irmãos aqui de perto, Senhor meu Deus, amado Pai Celestial, abençoe, meu Deus, os índios que serão cantados, e a Sua palavra, em Teu nome, Amém. Os irmãos, podem sentar. Amém. 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 É sentir o união com Jesus Que amor, que prazer É viver para sempre na luz Que amor, que prazer É viver essa fonte de amor Essa fonte que é plantada cruz Santo rio de luz Que nasceu o Senhor Que a alegria será Nos salvos Quando o anjo de glória voar Quando os anjos fizerem chamar A linda orada também soará Quando Cristo recebe os danos O proas e oante E nos ver O poder da nossa esperança Receber a herança nos filhos de Deus Bem forte Que amor, que prazer É sentir o união com Jesus Que amor, que prazer É viver para sempre na luz Que amor, que prazer É viver dessa fonte de amor Essa fonte que é plantada cruz Santo rio de luz Que nasceu o Senhor Vem de todos Vem de todos que têm salvação Esse grande poder da nossa esperança Que amor, que prazer Que amor, que prazer É sentir o união com Jesus Que amor, que prazer É sentir o união com Jesus É viver para sempre na luz Que amor, que prazer É viver dessa fonte de amor Essa fonte que é plantada cruz Santo rio de luz Santo rio de luz Que nasceu o Senhor Que amor, que prazer Que amor, que prazer É sentir o união com Jesus Que amor, que prazer É viver para sempre na luz Que amor, que prazer É viver para sempre na luz É viver dessa fonte de amor Essa fonte que é plantada cruz Santo rio de luz Que nasceu o Senhor Amém? Sinte o Senhor Realizou Sobre mim o seu anjo Se acampou Mais um milagre Mais um milagre O Senhor Realizou Minha vida Desperaçada Muitos dias Multiplicou Mais um milagre Mais um milagre Quero que o Senhor me faça Que sustente a minha alma Quero viver Quero viver da Tua graça Amor de Deus Deus Me deu Em minha morte Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Muitos dias Amor de Deus Amor de Deus Quero que o Senhor me faça Deus sustente a minha alma, quero viver da Tua graça Quero viver, Tu me sustenta ao meu viver A minha vida, por meu Deus, me dá prazer O que eu faço, pois eu não posso pagar O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu andar Mas o milagre é o que o Senhor me faça Que sustente a minha alma, quero viver da Tua graça Mas o milagre é o que o Senhor me faça Que sustente a minha alma, quero viver da Tua graça